Se liga nessa imagem aqui. E nessa? Macabro, né? Essas imagens são desse cara aqui, Joseph Paul Jernigan. Rapido, mas peraí, é do fantasma dele? Olha, meio que é, viu? Jernigan foi preso em 81 no Texas e condenado à pena de morte. Ele matou um senhor de 75 anos a tiros e facadas porque esse senhor flagrou ele roubando a casa. E aí, antes de morrer, ele teve direito a uma refeição e a um pedido. A refeição dele foi um cheeseburger com batatas fritas e chá gelado. E o pedido dele, convencido por um capelão, foi que o corpo dele fosse doado para a ciência. E quem recebeu esse corpo foi o Human Visible Project, um projeto ligado à Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos. Ele foi congelado e fatiado em 1871 fatias de 1 milímetro de espessura. E aí, um fotógrafo chamado Crois Ganhos juntou todas essas fatias de novo e, por meio de computação, fez essas imagens que a gente viu aí. Então, de um jeito ou de outro, você pode falar que é o fantasma dele, sim. Nessa imagem, aqui na tela do computador, a gente consegue ver uma dessas fatias. Pois é, é ciência, mas é bizarro, né?